Outra atração muito apreciada no acampamento, em especial pelas crianças, é a recriação de uma fazenda conhecida como Fazendinha. O dia hoje está típico do inverno gaúcho, um friozinho e muita chuva. E nem com tudo isso a criançada deixa de vir ao acampamento. E claro, aqui na Fazendinha é onde elas se realizam, podendo ter esse contato com os animais que normalmente só consegue se ver em fazenda. Animais de fazenda como vaca e cavalo ficam à disposição para o deleite da criançada. Como é o teu nome e a tua idade? Dereck e eu tenho 9 anos. O que tu está achando dessa oportunidade de poder ver os bichos aqui em plena capital, em plena cidade? Bom, eu estou achando muito bom, muito legal. Quem mais vai falar? Quem? O teu nome e a tua idade? Pedro Fabrício, tenho 10 anos. O que tu está achando de poder ver os bichinhos assim aqui na cidade? Estou achando bem emocionante, legal. Tu já tinha visto, já tinha ido em alguma fazenda alguma vez? Sim. E tu chegasse a andar a cavalo, já montasse num cavalo, num pônei, num cavalo, tivesse experiência de gaúcho? Sim. Certo, me diz então como é que foi esse negócio de andar a cavalo. Foi legal, quando eu andei. É mesmo? Tu andasse aqui ou na fazenda? Andei na fazenda. É? E tu conseguiu andar de primeira ou tu teve que ir acompanhada? Consegui andar de primeira. Mas aí, seu espírito gaúcho. Fala, amigão. Eu também já consegui andar de cavalo e não precisei de ajuda nenhuma. Aonde que tu andaste de cavalo? Eu andava na chácara do meu ex-padrasto. Que beleza. Parabéns. Mais alguém vai falar? Fala aí o que que tu tá... Como é o teu nome e a tua idade? Tenho 10 e tenho 11 anos. O que que tu tá achando dessa possibilidade de poder ver os bichos aí? Legal. Tenho a oportunidade de ver tudo. E as professoras aprovam. Eu sou a professora Fátima, sou da escola Luiz de Camões de Cachoeirinha. Essa vivência que a criançada tem aqui no acampamento, vocês conseguem aproveitar a sala de aula? De que forma? Com certeza conseguimos aproveitar, até porque é uma vivência diferente, né? Que muitos não têm, às vezes não conseguem vir com os pais. Então, vindo aqui, eles sentem que é algo diferente e a gente consegue trabalhar em sala de aula depois disso, né?